Carol Dantas mostra filho com Neymar em encontro com a tia. Carol Dantas mostra piquenique com o filho de Neymar e seu caçula junto à tia na Europa. A influenciadora digital Carol Dantas revelou um momento super especial junto aos seus dois filhos. A famosa foi mamãe de primeira viagem aos 17 anos. O primogênito se chama Davi Luca e está com 11 anos de idade. O garoto é fruto do antigo relacionamento de Carol com o jogador de futebol, Neymar Jr., o craque dos campos foi vendido para o futebol internacional em 2013. Na ocasião, o atleta passou a defender a camisa do Clube Barcelona. Após um período a influenciadora mudou para a cidade espanhola junto ao filho, onde moram até hoje. Já o pai de Davi Luca atualmente mora na França já que joga pelo Paris Saint-Germain, mas estão sempre próximos, pois mantém uma relação de amizade próxima. Em 2019, Carol Dantas se casou com o empresário Vinícius Martinez e no mesmo ano, eles se tornaram pais de Valentim, que está com 3 anos de idade. Com a vida na Europa, a influenciadora vê esporadicamente a sua família, que ainda reside no Brasil. Recentemente ela falou sobre a vida no exterior e contou, inclusive, que uma das partes mais difíceis é estar longe da rede de apoio. Obrigado.